Um das causas mais frequentes de perda auditiva, sabe qual é? Otite crônica. E é o caso que a gente vai operar hoje. O Claudio tem 47 anos e ele me procurou com a história de ter otites desde a infância. Inclusive já tendo feito uma cirurgia do lado esquerdo, onde ele tinha essa perfuração no tímpano e um ouvido cronicamente inflamado. A audiometria dele mostrava uma perda auditiva bilateral, importante. E a tomografia mostrava uma perfuração no tímpano e uma descontinuidade da cadeia ocicular. Bem aqui, ó. Essa é a bigorna, esse é o estribo. E isso tinha que estar unido. Tá vendo que tem um espaço no meio? Tendo esse espaço, o som não consegue passar. E aí tendo uma perfuração timpânica e uma destruição da cadeia ocicular, a solução é cirúrgica. A gente faz isso hoje através de uma cirurgia endoscópica, usando uma câmera que entra pelo canal do ouvido e pequenos instrumentos. E a gente vai manipulando lá dentro, tudo isso monitorado, com equipamentos de segurança. E a gente, para reconstruir, usa dois tipos de materiais. O primeiro, cartilagem, removida do próprio ouvido do paciente, que vai servir para fechar o tímpano. E para reconstruir a cadeia ocicular, a gente lança a mão de pequenas próteses em titânio. Pequenas, pequenas mesmo. Minúsculas. Veja a gente cortando, ajustando, e olha o tamanho dessa prótese. É ela que vai reconstituir aquela ligação entre o estribo e a bigorna. E a gente vai colocar isso debaixo da cartilagem. Veja, a cartilagem retirada do ouvido para reconstituir o tímpano. Depois disso, é fechar o ouvido e fazer um curativo bem simples, como esse. Infelizmente, nem todos os quadros de perda auditiva podem ser resolvidos ou curados assim, com cirurgias da audição. Mas as otites crônicas, uma das principais causas de perda auditiva do Brasil, pode ter suas sequelas resolvidas com cirurgias, como a timpanoplastia e a reconstrução da cadeia ocicular, que você acabou de ver nesse caso. E aí Obrigado.